Análise da intervenção em área pré-existente do Museu Rodin Bahia, um projeto dos arquitetos Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, do Brasil Arquitetura, realizado em 2002, na cidade de Salvador. Como exigências para a primeira filial do Museu Rodin fora da França, os arquitetos tiveram que adequar o palacete residencial do início do século XX. Além de dotar o edifício de infraestrutura necessária, construíram um anexo que, acima de tudo, respeitasse o palacete comendador Bernardo Catarina. Respeitando as dimensões do mesmo, fazendo com que o anexo tivesse área similar ao do pré-existente. Situado no bairro da Graça, em Salvador, Bahia, como referências ao Farol da Barra e à Igreja Santo Antônio da Barra. A ocupação do bairro é predominantemente vertical, de edifícios multiresidenciais e comerciais de médio a alto padrão. Quanto à densidade de ocupação, é de média a alta. As ruas são bem arborizadas e a movimentação de pessoas e automóveis é constante. O fator histórico faz com que a edificação seja ponto referencial diante de seu entorno denso. E o edifício contemporâneo respeita o majestoso palacete. O novo edifício destina-se a exposições temporárias e se interliga ao palacete, que abriga as obras de Rodin permanentemente, por meio de uma passarela e um segundo anexo. Os arquitetos pretendiam não interferir na paisagem urbana da cidade de Salvador e, por isso, procuraram respeitar a escala do palacete, enterrando um dos pavimentos do prédio e utilizando as cores naturais dos materiais empregados nas faces externas, o concreto, o vidro e a madeira. A fachada noroeste é mais modesta e contém os ambientes e fluxos de serviços do museu. A fachada frontal do palacete em nada mudou. Já a traseira recebe um volume com função de circulação vertical. Além de otimizar o fluxo de pessoas, a torre confere unidade visual ao conjunto por apresentar a mesma linguagem arquitetônica do bloco. Concreto aparente e uma imensa treliça de madeira sob o pano de vidro, somado à simplicidade formal, constrói novamente a historicidade de um edifício a seu tempo. Como flutuante a 3,20 metros do chão, a passarela em concreto protendido vence um vão de 18 metros sem apoio. Através dela, o primeiro pavimento do palacete se conecta ao primeiro pavimento do novo prédio. E, enquanto por ela caminha, o visitante se integra às árvores centenárias do jardim. A setorização se dá predominantemente pelos pavimentos. O pavimento de garagem, apoio, reserva técnica e serviços, que está no subsolo, é acessado por uma escada no interior e uma entrada em rampa bastante discreta no exterior. O pavimento térreo abriga o espaço para exposições temporárias e também serviços. Um pano de vidro separa o pátio da área de exposições. Há ainda um café-bar. No palacete, o primeiro pavimento contém as áreas de acolhimento e de atividades educativas. Na circulação central e no raio da escada e elevador, os revestimentos de pris originais do tipo pastilha foram limpos e receberam camada de proteção, assim como as paredes que passaram por repintura. O bloco de circulação vertical, com características formais distintas das do palacete, anuncia um novo prédio. E é somente por ele, nesse pavimento, que o visitante tem acesso ao bloco de exposições. O primeiro pavimento é acessado no final da rampa, ou por escadas internas e externas. O mezanino possui circulação em nho, que também pode ser usada como espaço museográfico. Tomos localizados na cobertura regulam a entrada de luz no salão, adequadas mecanicamente ao tipo de acervo exposto. As paredes que dividiam os quartos e alcovas em suíte foram removidas para abrir grandes salas e otimizar a circulação de maneira linear no segundo pavimento do palacete. O projeto inicial dos arquitetos era de que o sótão abrigasse a parte administrativa. Entretanto, foi transformado em pequeno auditório, e por isso recebeu reforços estruturais necessários para tal função. Caminhos modulados em mosaicos portugueses nas cores vermelha e branca criaram percursos e espaços de estar em meio ao jardim tropical. Bancos foram dispostos estrategicamente e foram incorporados ao jardim quatro esculturas de Rodin, que embelezam a espacialidade do museu também em seu exterior. O acesso de serviços se dá pelo lado direito da fachada, direto para o subsolo do novo prédio, e dos visitantes, pelo esquerdo. Em todos os casos, o palacete é destaque no caminho até o anexo projetado pelo Brasil Arquitetura. É destaque a relação harmoniosa que existe entre dois edifícios de tempos tão distantes. O êxito dessa intervenção está nessa relação, no respeito do novo ao velho.